Como é que é malta do aço? Vamos já aqui para mais um gameplay. Malta, eu hoje vou tentar já gravar o ecrã com a Playstation. Em princípio consegui corrigir o erro, não testei ainda, vou testar hoje. Mas de qualquer maneira tenho aqui a minha câmera de backup. Vocês já sabem, bem, não tem cão-caça-com-gato. Malta, e hoje vamos andar de quê? Hoje vamos andar de Subaru Empresa com 501 cv, 1270 kg, porque este carro ainda não tem a redução de peso. É um modelo de, como vocês estão a ver, deixem-me só passar aqui, é um modelo de três portas, é o modelo mais lindo, está bem arriadão. Trocámos as jantes para umas 18. A jante é sensivelmente parecida à original, subimos só aqui a medida para 18, acho que ficou as 18, e o carro foi arriadão por chão, ok? Levou a suspensão zorra arriada, o carro está arriadíssimo. Aqui na lateral levou aqui o lipe, deixem-me tentar pôr aqui a frente. Na frente também levou aqui o lipezinho. Levou a preparação do motor para 5 cv, como vocês estão a ver. Ainda falta a redução de peso, mas já vai dar para dar um gazinho. Então vamos lá experimentar o Empresa com 500 cv. Para a pista desta vez vamos escolher aqui Suzuka. Vamos pôr aqui uma corrida personalizada, ok? Circuito completo. Vamos pôr aqui grelha de partida, vamos pôr 20 carros, quantos mais melhor. Arranque na grelha, arranquezinho parado, ok? Dificuldade dos rivais, pomos aqui profissional, para ser um bocadinho mais difícil. Mas vocês sabem que a ideia aqui é mostrar o carro. Não ficar em primeiro ou em segundo ou em terceiro, é mostrar o comportamento do Suba. Ora, vamos só aqui às definições de confirmar se não temos o controle de tração. Não temos o controle de tração, ok? E vamos só aqui às definições do carro, que eu quero ver aqui como é que está a tração. Ou seja, ele está com 65 atrás e 35 à frente. Eu no Subaru gosto de 50-50, já nos GTRs eu ponho a 50-50. É como eu sinto que o carro em pista funciona melhor, não foge tanto traseira, que este Subaru no jogo foge bué traseira. Então vamos já para uma corridazinha de duas voltas aqui em Suzuka. Já sabem, é o primeirão, pé no embriagem, com quadro. Só levantar a embriagem. Toma! Olha ali o Evo, temos que instalar o Evo. É pá, o Z8, sai da frente ao Z8. É pá, não comes e deixas comer, pá. Oh, olha o que vem. É pá, estás só a atrapalhar ao Z8. Mesmo assim, 50-50 sem ajudas não está fácil. Eu vejo que a minha não trazando. Pá, Z8. Estás a brincar com isto. Vou ter que fazer assim um penaltizinho. O Z8 já foi, faltou o Evo. Faltou o Evo não, então vai lá. Vamos à frente. E aí, este carro parece que me matou com o Puma aí, pá. O barulho de Puma, está muito aforçado. Olha! Pá, o carro é ali à frente, pá. Ui, um pouco desengatado, pá. Ei, vende a penalti. Está chegando a um pouco por mim, acho que foi que... Falha aqui no ar, não é? Ui, ui, ui. E vira a fogão. Isto é grande parada que eu sou a... Adoro isto, pá. Vamos lá. Temos que apanhar aqui, eu nem sei o que carrega aí. Ô, bro. E piscinando, por isso. 50, 50. O carro está a ver isto. Ui, está difícil. É um R8. Não me digas que é o Wall Street Drive. Vai-lhes já ser enravado por um Subaru, cadê a pita? Quer-lhes ver como é que é? Para contar-lhes como é que foi? Olha, toma, vai piscar. Ah, que... É uma malandra, hein? Cai da frente, deixa o meu Subaru passar. Toma por fora, cadê a pita? Agora um R8 tinha lá por frente, pá. E aí, olha, o bom juiz do que eu vou ver, pá. Uh! Esta era a terceira, olha aqui, esta era a terceira, esta é talvez que seja uma segura. E agora, a segunda é a terceira. Vem logo! Vai! Acho que foi tudo o caminho! Esta foi culpa minha! Que espontáculo! Acho que este vai passar a ser o carro que eu vou usar mais no jogo! Que toque! Ainda sem a redução de peso e tensão, nem a suspensão no máximo! Pega aquela suspensão só a piada! Sí, não dá pra ver que é o carro 195 morts! Vocês são simplesmente maravilhoso! Tirei! vai sair aqui o som para os direitos da autora, bem, foi fixe, foi fixe, foi fixe, foi muito fixe este tubar, ué, é terrível, vamos só ver aqui o arranco, olha o arranco, olha o arranco, toma, vai buscar, grande arranco pessoal, grande arranco, toma, foram do arranco parado, é um bem diferente, estão bem diferente, limpou praticamente todos, limpou praticamente o cabelo de todos, não, até pitam, mas malta, vamos só aqui fazer uma cena, nos outros vídeos vocês comentaram que gostaram bastante de ver o, gostam bastante de ver o jogo na visão, vá lá, digamos, a real, mas também gostavam de ver como é que funciona noutras câmeras, não vou usar a pista toda, não vou fazer agora o arranco sequer, vou só mostrar o carro nas outras câmeras para termos aqui uma maior percepção, já está, já temos o som, a paresta é de dentro, a vista lateral, traseira, mudamos aqui para a câmara de fora, pá, e está muito bem feito, o Subaru está muito bem feito, será que hoje não vou conseguir dar aqui uns pãozinhos, conseguimos, foi, e de segunda, ainda vai? com tudo bem, está bem feito, é muito bom, a terceira já não vai, este senhor, concluí o É claro, eu só fiz aqui mais um arrancadorzinho. Isto está a arrancar parado. Como é que sabiam isto a arrancar de segunda? Não é tão rápido, não é tão rápido. Acho que primeiro é o meu motorista. Esquece. Esquece. E o mesmo radial. Olha para isto. Olha para isto. Eu sinceramente também não gosto muito de jogar nesta câmera. Para mim, jogar é sempre assim. Sinto-me mais real. Mas para fazer tempos, esta é a imagem que eu faço melhores tempos. Mas para me divertir, pá, é assim. A gente tem o maior propriedade duro, pá. Já foste, já foste. Bem, malta, espero que tenham curtido. Foi mais um gameplay desta vez com um Subaru de 500 cavalos. Pá, foi fixe, foi fixe, foi fixe. Digam-me nos comentários que carros querem que eu teste, que carros querem que eu filme. Que tipo de coisas querem que eu faça aqui no jogo. Porque de vez em quando vamos ter assim um temazinho que eu até curto. E nada também para curtir. É fixe, óbvio. Fiquem bem, um grande abraço e um grande abraço. Yeah!